Então você com certeza já encontrou aí o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10. E de forma mais didática, nós vamos dividir aí a mensagem de hoje em duas partes. Nós vamos ler do verso 46 ao 48, depois que nós orarmos. E ali no meio do sermão, nós vamos ler a segunda parte, que é do verso 49 ao verso 52. Encontrou aí? Marcos capítulo 10. Muito bem. Agora com a Bíblia aberta, eu quero convidar você para nós orarmos a Deus. E aí nós vamos ler o texto da Bíblia, tá bom? Marcos capítulo 10, verso 46. Agora com a nossa Bíblia aberta, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, porque agora estamos tendo o privilégio de abrirmos a tua palavra. Ó Senhor, quando esse livro sagrado, ele é aberto, é o Senhor quem vai falar poderosamente aos nossos corações. E nós não queremos ouvir a voz de um ser humano, mas queremos ouvir a voz do Deus Espírito Santo. Por isso, Senhor, pedimos que na mensagem dessa noite, o Senhor venha nos ensinar profundas lições que vamos carregar durante toda a nossa vida. Abençoe o sermão, abençoe a mensagem dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, o verso 46, diz assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe que o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Depois vieram Mateus, Lucas e finalmente o Evangelho de João. Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de Evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes. E essa história que nós estamos estudando hoje, ela também aparece, por exemplo, em Mateus 20, em Lucas 18, e depois em sua casa, você pode ler essa história nesses outros Evangelhos também. Este aqui foi o último milagre público de Jesus. Essa foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Na verdade, esse capítulo, capítulo 10 de Marcos, ele narra como aconteceu esse encontro maravilhoso entre Jesus e Bartimeu, e que resultou no grande milagre da cura daquele cego. Jesus, nessa ocasião, ele estava deixando a cidade de Jericó, junto com os seus discípulos, e uma grande multidão o estava seguindo. E Jesus se deparou com esse mendigo, e esse mendigo que era cego, que estava à beira do caminho, mendigando ali, mendigando. Nós não temos muitas informações sobre Bartimeu. Nós sabemos que o nome Bartimeu, na verdade, nem seria o seu nome. Na verdade, a palavra Bartimeu, são duas palavras ali hebraicas, que significam filho de Timeu. Era um homem, entre aspas, sem nome. Que vivia nas beiradas das estradas, pedindo esmolas, e buscando sobreviver com aquilo que as pessoas davam para ele. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, o verso 47 fala sobre isso, Bartimeu, então, ele começou a aclamar, ele começou a gritar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A narrativa desse milagre, decorre do fato de Bartimeu, ter ouvido, que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali. Pense comigo, por que o cego, clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ao invés de clamar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Por que ele usou a expressão, filho de Davi, e não, Jesus de Nazaré? Bom, se Bartimeu usasse Jesus de Nazaré, significaria que ele era simplesmente, o filho de José, aquele que residia, em uma cidade da Galiléia. Ao admitir que, Cristo era de Nazaré, Bartimeu estaria somente, vinculando a pessoa de Jesus Cristo, ao carpinteiro, ao filho de José. Ou seja, se Jesus, se Bartimeu chamasse assim, a Cristo, Jesus de Nazaré, estava chamando Jesus Cristo, de um ser comum, de um homem comum. A Bíblia aponta, que os judeus, de forma geral, nos dias de Jesus, eles tinham, pelo menos duas concepções, acerca de Cristo. A primeira concepção, acerca de Jesus, dos judeus, era exatamente essa, de que Jesus era só, o filho do carpinteiro, o filho de José, de acordo com o evangelho, de João, no capítulo 6, quando os judeus, murmuram exatamente isso. A segunda concepção, que os judeus tinham, era que, na melhor das hipóteses, Jesus, ele era um profeta. Um profeta. Um bom homem. Um profeta. Agora, Bartimeu, contrariando o pensamento popular, contrariando tudo e todos, todos os que estavam ali, inclusive, Bartimeu começou, a cada vez dizer mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, de mim. Bartimeu, com essa declaração, querido amigo, querida amiga, Bartimeu, ele estava afirmando, que Jesus, é o filho de Davi, ou seja, que ele, Bartimeu, estava admitindo, que Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, a profecia messiânica, estava se cumprindo, que Jesus, era o tão aguardado, Messias e Salvador, e assim, aquele cego, enxergava, o que ninguém, estava vendo, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o filho de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, é a segunda pessoa, da trindade, que ele é Deus, e nessa profissão, de fé, nesse clamor, o filho de Timeu, não estava apenas, admitindo, que Jesus de Nazaré, era o filho de Deus, não era só isso, mas Bartimeu, também, estava ali, desejando, que o Salvador, da humanidade, pudesse o perdoar, e pudesse lhe conceder, a salvação, e a vida eterna, agora, eu gostaria, de perguntar, para você, para a gente, pensar junto, para refletirmos, quem é Jesus, para você? Jesus, para você, foi um bom homem, alguém, que ensinou, quem sabe, bonitas lições, para a humanidade, quem é Jesus, para você? Essa pergunta, amigo, ela é muito importante, pois, quando nós, temos essa resposta, pois, partindo, da definição, da resposta, que nós damos, nós, então, podemos afirmar, com a mesma certeza, de Bartimeu, e dizer, Senhor, tem compaixão, de mim, porque, eu tenho uma visão, mais clara, de quem Deus é, e de quem eu sou, do quanto, eu necessito, do Senhor, na palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele é apresentado, como o Deus encarnado, o profeta Isaías, ele chega a dizer, que ele é, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus, ele veio a essa terra, querido amigo, com um propósito, bem claro, um propósito, bem definido, o propósito, de buscar, e salvar, o que, se perdeu, ou seja, buscar, e salvar, você, e eu, na nossa vida, nós precisamos, aprender, a reconhecer, a Cristo Jesus, não apenas, como o salvador, da humanidade, mas, alguém, que, se entregou, para me salvar, e alguém, que deseja, ser o Senhor, da minha vida, eu preciso, reconhecê-lo, como o salvador, claro, que sim, mas, também, preciso reconhecê-lo, como o Senhor, da minha vida, aquele, que vai me conduzir, no caminho, que me levará, a vida eterna, amém, a vida eterna, quando, Bartimeu, gritou, ele, o fez, como um grito, multiplicador, de todos os seres humanos, em todos os tempos, é o grito, do desesperado, é o grito, do desesperançado, é o grito, daquele, que está, sem forças, é o grito, daquele, que está, sem fé, é o grito, daquele, que, está perdido, daquele, que está, somente, à beira, do caminho, em um lugar, escuro, frio, sem vida, e eu quero dizer, para você, que se sente, assim, nesse momento, que Jesus está, de braços abertos, para te receber, a Bíblia diz, palavras do Senhor, Jesus Cristo, palavras maravilhosas, quando ele diz assim, todo aquele, que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, por isso, Jesus, ele insiste, em fazer um convite, maravilhoso, Jesus insiste, em dizer, para você, e para mim, vem a mim, você, que está cansado, e sobrecarregado, porque, eu vou dar, o alívio, para você, eu vou dar, o descanso, para você, diante, do clamor, do cego, Bartimeu, muitos, ali, estavam, repreendendo, aquele homem, mandando, que aquele homem, se calasse, fechasse a boca, agora, uma pergunta, os que, repreenderam, o cego, Bartimeu, eles, estavam, incomodados, com o barulho, que Bartimeu, estava fazendo, ou, estavam, incomodados, com a declaração, que ele, estava dando, sobre Cristo, ser o Messias, quando, nós, vamos, para as escrituras, sagradas, nós, percebemos, que essa reação, da multidão, do povo, dos líderes, judaicos, não, era a primeira vez, que estava acontecendo, não, era com o Bartimeu, por exemplo, convido você, a abrir, no evangelho, de Mateus, volta, algumas páginas, da sua Bíblia, aí, por favor, Mateus 21, Mateus 21, e o verso 14, evangelho, de Mateus, capítulo 21, verso 14, veja aí, volte, algumas páginas, da sua Bíblia, e veja, esta situação, por exemplo, diz assim, Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou, mas, vendo os principais, sacerdotes, e os escribas, as maravilhas, que Jesus fazia, e os meninos, clamando, Osana, ao filho de Davi, indignaram-se, e perguntaram-lhe, verso 16, Ouvisteis, o que estes, estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes, da boca, de pequeninos, e crianças, de peito, tiraste, perfeito, louvor. Olha, querido, imagine comigo, esta cena, Jesus havia expulsado, os cambistas, do templo, Jesus tinha curado, cegos e coxos, e agora, algumas crianças, começam a louvar a Jesus, começam a dizer, Osana, ao filho de Davi, sabe que, essa palavra, Osana, é um termo, litúrgico, de origem hebraica, que significa, salve-nos, salve-nos, Osana, era gritado, pelo povo, sofrido de Jerusalém, quando Jesus passava, pedindo, para que Jesus, pudesse, salvá-los, agora, as crianças, começam a cantar, e aclamar, por libertação, libertação, do poder dominante, de então, que era, o poder de Roma, naquela época, quando os principais, dos sacerdotes, viram a reação, das crianças, eles ficaram, indignados, e esperavam, que Jesus, fizesse alguma coisa, porque, era como se Jesus, fosse tratado, pelas crianças, como libertador, ou do império romano, ou até mesmo, daqueles líderes, religiosos, A indignação, dos principais, sacerdotes, e dos escribas, estava no fato, das criancinhas, ficarem repetindo, Osana, ao filho de Davi, e declarando assim, que Jesus Cristo, era, o Messias prometido, da profecia bíblica, no caso de Bartimeu, a indignação, era a mesma, de forma geral, os líderes, religiosos, não queriam, nos dias de Cristo, reconhecer, que Jesus Cristo, era o Messias, o Messias, da profecia bíblica, o salvador, da humanidade, se Bartimeu, houvesse gritado, conforme, o que havia ouvido, por exemplo, se Bartimeu, tivesse talvez, dito assim, gritado assim, Jesus de Nazaré, tem compaixão, ou tem misericórdia, de mim, provavelmente, ninguém o repreenderia, mas por ter admitido, e ao mesmo tempo, anunciado, ser Jesus, o filho de Davi, ou seja, ser Jesus, o Messias, então, Bartimeu, foi repreendido, para que ele, então, pudesse, se calar, vamos voltar, para Marcos, capítulo 10, vamos voltar, para Marcos, capítulo 10, que é o tema, da nossa história, Marcos, capítulo 10, nós vamos perceber, aqui, a resposta, de Jesus, nós vamos ver, como Jesus, interveio, naquela situação, e como ele, correspondeu, a fé do cego, é aquela segunda, parte, que nós combinamos, de ler, agora, do verso 49, ao verso 52, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 49, ao verso 52, já encontrou aí, vamos ler então, parou Jesus, e disse, chamai-o, chamaram então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si, a capa, levantou-se, de um salto, e foi ter com Jesus, verso 51, perguntou-lhe Jesus, que queres, que eu te faça, respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, verso 52, então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé, te salvou, e imediatamente, tornou a ver, e seguia Jesus, estrada, estrada fora, sabe querido, quando Bartimeu, ele grita, pelo socorro de Jesus, Jesus, ele não resiste, Jesus para, Jesus, ele, volta os olhos, ele, dirige o olhar, para a multidão, eu fico imaginando, quem sabe, olhando as pessoas, que estavam ali, procurando o mendigo, no meio daquele tanto de gente, e de todas as vozes, que ecoavam no ar, a que tinha menor importância, aos olhos humanos, não passou despercebida, aos ouvidos daquele, que não cochila, e não dorme, aquele que tem os seus olhos, e os seus ouvidos, voltados ao pedido, de qualquer socorro humano, afinal de contas, há um pensamento que diz, nenhum suspiro, se desprende, nenhuma dor, é sentida, e desgosto algum, magoa a alma, sem que a sua vibração, se faça, sentir no coração do pai, ou seja, Deus conhece até o pulsar, do nosso coração, Deus sabe até quantos fios de cabelo, tem em nossas cabeças, Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, e sobrenome, sabe o seu endereço, sabe as lutas que você tem, em seu coração, ah querido, a condição de Bartimeu, a condição de Bartimeu, é a condição humana, imagine, essa cena, imagine comigo, a condição de Bartimeu, um homem sujo, maltrapilho, abandonado, sem perspectivas de vida, sabe querido, assim também é, a condição, do ser humano, sem Deus, sem Deus, nós nos arrastamos, pelas estradas, empoeiradas, desse mundo, sem Deus, nos sentimos sujos, sem Deus, somos, como, maltrapilhos, pelas mazelas, que o pecado, nos causa, sem Deus, o ser humano, ele é abandonado, a sua própria sorte, ele não tem, perspectiva de vida, ele não tem, perspectiva da eternidade, que é o que Jesus oferece, a cada um de nós, porém Deus, concede, uma oportunidade, maravilhosa, ao mendigo, ao cego, Bartimeu, Jesus, dá ao Bartimeu, a oportunidade, de se tornar, conhecido, o Senhor, nosso Deus, também hoje, ele se revela, a nós, ele dá a você, e a mim, a oportunidade, de nós o conhecermos, ele se revela, através, da sua palavra, ele se revela, através, das escrituras sagradas, todas as pessoas, que Jesus chamou, vieram a ele, do jeito que estavam, surdos, cegos, paralíticos, mas quando essas pessoas, foram a Jesus, elas nunca mais, voltaram, da mesma maneira, elas não voltaram, da mesma maneira, sabe porquê? Porque Jesus, não permitia, que essas pessoas, voltassem, do mesmo modo, que iam a ele, no chamado, de Deus, está implícito, o propósito, que ele tem, de se revelar, ao ser humano, o propósito, que ele tem, de se fazer conhecido, o propósito, que ele tem, de nos salvar, e quando Bartimeu, se sentiu chamado, por Deus, as outras coisas, já não eram, mais importantes, para ele, no verso 50, diz que, ele lançou, de si, a capa, levantando-se, de um salto, e foi ter, com Jesus, a capa, de Bartimeu, era, a identidade dele, era, tudo que ele tinha, Bartimeu, sem pensar, duas vezes, rapidamente, a Bíblia, usa a expressão, de um salto, não é isso? De um salto, rapidamente, Bartimeu, tomou uma decisão, a decisão, de seguir a Jesus, a capa, era, o que protegia, Bartimeu, quem sabe, dos insetos, dos bichos, a capa, era, o que ele tinha, para, aquecê-lo, durante as noites frias, a capa, era, era importante, para Bartimeu, e quando a Bíblia, usa a expressão, que ele lançou, de si, a capa, era, como se Bartimeu, estivesse dizendo, para todas as pessoas, que estavam ali, o mais importante, para mim, não é o que eu tenho, o mais importante, para mim, é uma pessoa, é a pessoa, de Jesus Cristo, é por isso, que agora, ele passa, a seguir a Jesus, porque Jesus, se torna, a prioridade, na vida, de Bartimeu, assim é hoje, também, as pessoas, que sentem, a verdadeira necessidade, de Jesus, se for preciso, deixam tudo, para poder, seguir, o Salvador, e no relato, bíblico, você sabe, que Jesus, o cura, completamente, pela fé, no filho de Deus, Bartimeu, agora, recebe, a cura, é curado, ele volta, a enxergar, ele passa, a ver, e no último, verso, que nós lemos, diz que, imediatamente, depois que, ele tornou a ver, Bartimeu, seguia Jesus, estrada, estrada, fora, hoje, Jesus, também, tem um chamado, para você, e para mim, Jesus, chama você, e eu, para que possamos, segui-lo, ele quer, que o sigamos, por toda a nossa vida, ele quer, que o coloquemos, como sendo, ele, a nossa maior, prioridade, e quando Deus, chama você, meu amigo, quando Deus, chama você, minha amiga, nessa noite, ele, ele quer, dizer, que ele, também, tem um plano, na sua vida, o profeta, Jeremias, ele tem um texto, maravilhoso, nas escrituras, que fala, desse plano, de Deus, quero convidar você, aí, para ler comigo, esse texto, Jeremias, capítulo, de número, 29, abra sua Bíblia, nós já estamos, concluindo, e agora, eu quero fazer, um apelo, para você, Jeremias, capítulo, de número, 29, fala, do plano, de Deus, para a sua vida, veja, para Bartimeu, Cristo, se tornou, a verdadeira, prioridade, ele abriu mão, do que ele, precisava abrir mão, para seguir a Jesus, eu quero te fazer, uma pergunta, antes de nós, lermos o texto, do que você, precisa abrir mão, para seguir a Jesus, quais são as coisas, que talvez, estão impedindo você, de entregar, a sua vida a Jesus, porque Jesus, ele quer o melhor, na sua vida, veja o texto bíblico, Jeremias, capítulo, 29, e o verso, de número, 11, Jeremias, 29, verso, 11, diz assim, eu é que sei, que pensamentos, tenho a vosso, respeito, diz o Senhor, pensamentos, de paz, e não de mal, para vos dar, o fim, que desejais, verso 12, então, me invocareis, passareis, a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscades, de todo o vosso coração, e a primeira parte, do verso 14, serei achado, de vós, diz o Senhor, e farei mudar, a vossa sorte, amém, amém, por isso, olha que promessa, maravilhosa, Deus está dizendo assim, meu filho, eu tenho pensamentos, de paz, e não de mal, eu tenho o melhor, para a sua vida, eu quero te dar, para a salvação, e a vida eterna, por favor, meu filho, comece a me invocar, comece a me buscar, comece a orar a mim, ah pastor, mas eu já faço isso, ótimo, maravilha, faça mais então, intensifique, os seus momentos, de oração, intensifique, a sua, vida de entrega, Jesus, porque a promessa, do verso 13, será uma realidade, para todos nós, nós, nós o buscaremos, e nós o encontraremos, quando nós o buscarmos, de todo o nosso coração, e o verso 14, diz assim, então farei mudar, a vossa sorte, Jesus está dizendo o que, eu vou mudar a sua vida, vou transformar você, vou fazer de você, aquilo, que um dia, eu sempre sonhei, que você fosse, que você se tornasse, por isso, eu quero convidar você, a ouvir essa melodia, essa canção, e faça então, uma entrega a Cristo Jesus, escute, esse hino, que mais é, uma oração cantada, e entregue a sua vida, a Cristo Jesus, e eu quero estar orando, por você, enquanto isso. Minha vida mudou, desde que conheci, a mensagem do teu grande amor, e eu desejo ver teu rosto, tua glória e majestade, e ao teu lado sempre quero andar, Tu és meu Senhor, meu bom pastor, o Cordeiro, que me libertou, meu Redentor, Filho de Deus, Tu és meu Rei e Salvador, meu caminho estava escuro, não senti a tua presença, mas tua luz me trouxe a direção, amelo ver o dia, que te encontrarei, onde estás, é onde eu quero estar, quero estar, Tu és meu Senhor, meu bom pastor, o Cordeiro, que me libertou, meu Redentor, Filho de Deus, Tu és meu Rei e Salvador, Tu és meu Senhor, meu bom pastor, o Cordeiro, que me libertou, meu Redentor, Filho de Deus, Tu és meu Rei e Salvador, Tu és meu Rei e Salvador, Tu és meu Rei e Salvador, Que certeza maravilhosa, a certeza de que o Senhor, nosso Deus, é o nosso Rei, o nosso Salvador, diante desse encontro, de Cristo Jesus, e do cego Bartimeu, quando finalmente, ele, Bartimeu, ele então lança a sua capa, ele é curado, a Bíblia diz que ele segue a Jesus, ele segue a Jesus, qual é a resposta, que você vai dar hoje, ao Senhor Jesus? É o seu desejo também, seguir a Cristo Jesus? É o desejo do seu coração, entregar a sua vida, sem reservas, nas mãos desse Senhor e Salvador maravilhoso, que primeiro se entregou por cada um de nós? É o seu desejo segui-lo, não somente por um momento, por um dia, por um mês, por um ano, mas é o desejo do seu coração, em resposta, a esse amor maravilhoso, é o desejo do seu coração, segui-lo por toda a sua vida? Amém? Amém por isso. A Bíblia, diz hoje, se você pode ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, sigamos a Jesus, ainda que tenhamos que abrir mão de algumas coisas, tudo valerá a pena, e um dia, queridos, viveremos com Ele por toda a eternidade, por todo, por todo sempre. Vamos orar, por essa sua decisão, vamos pedir a bênção de Deus, mais uma vez, sobre a sua vida, e sobre a sua família, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus em oração. Obrigado, maravilhoso Deus, bendito Senhor, nosso Rei, nosso Deus, nós louvamos o teu nome Senhor, nós bendizemos a ti, pois, a tua graça, ela nos alcançou, mais uma vez, e a semelhança, daquele homem, daquele mendigo, à beira do caminho, nós também fazemos, a oração, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, perdoa Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, a termos, um encontro, diário com o Senhor, aonde nós, pelo poder do teu Espírito Santo, vamos renunciar, tudo aquilo, que não é do seu agrado, e pelo poder do Espírito Santo, do Senhor, seguiremos a Jesus, por toda a nossa vida, ó Deus querido, por favor, abençoe esse meu amigo, essa minha amiga, que estão, quem sabe, procurando, maneiras de seguir ao Senhor, quem sabe, que está agora, orando comigo, que procurou, seguir a ti, mas por alguma razão, se desviou, dos seus caminhos, ó Deus, traz essa pessoa, de volta, ó Deus querido, por favor, nos ajude, a não desistir, dessa caminhada, mas manter, os nossos olhos, em Cristo Jesus, e segui-lo, até o fim, e saber, que muito em breve, não vai demorar, o Senhor virá, nas nuvens dos céus, e nós olharemos, para as alturas, e iremos dizer, esse é o nosso Deus, a quem tanto, aguardávamos, na sua salvação, nos exultaremos, e nos alegraremos, ó Senhor, que essa seja a realidade, de cada um de nós, que todos nós, possamos estar prontos, preparados, para viver com o Senhor, por toda a eternidade, porque hoje, nós aceitamos, a tua graça, em nossa vida, nós oramos, e pedimos, essas bênçãos, não porque nós merecemos, mas nos méritos, de Cristo Jesus, amém, e amém. Querido, que alegria, estamos juntos, em mais um encontro, estou muito feliz, de ver que você, está com a gente aí, mais uma vez, estudando a palavra de Deus, e eu quero te lembrar, que o nosso culto, de quarta-feira, é às 19h30, é o culto da oração, quero convidar você, para participar com a gente, quero lembrá-lo também, que no sábado, às 9h da manhã, estamos aqui, com um programa, muito especial, às 4h30 da tarde, um programa, para as crianças, de 6 a 9 anos, às 18h30, um programa, para os jovens, os adultos, da área profissional, financeira, e no domingo, voltamos, às 19h, no próximo domingo, com o último encontro, do curso, Como Deixar de Fumar. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana, muito feliz, ao lado, do nosso Deus, um grande abraço. Um grande abraço.